Salve rapaziada, beleza? Meu nome é Vitor Hugo e esse é mais um episódio do canal VHD Voando Baixo. Estamos aqui na armada, já escureceu, quem viu o episódio anterior sabe o motivo. Tiguanzinha tá ali fora, agora a gente tá saindo daqui, indo lá pro absoluto dinamômetro, né? Dinamômetro absoluto, que fica um pouquinho longe daqui, fica lá em Cotia. E a gente tá indo pra lá agora, a gente tava esperando o rodízio do carro acabar. O rodízio tá acabando mais ou menos agora. E daqui a gente vai pra lá, colocar o carro. E lá a gente vai fazer alguns testes, como eu falei pra vocês nos outros episódios. Primeiro a gente vai passar o carro completamente original, pra ver o quanto vem de potência nesse carro, quanto ele vem de fábrica de potência, ele supostamente tem 200 cavalos de fábrica. Depois a gente vai medir com o filtro inbox, depois com o filtro, o intake filtro cônico, pra ver qual dos dois eu vou utilizar, pra ver qual que dá mais potência. E depois com o remap lá, vamos ver qual que vai ser a diferença que vai dar. Então, ó, tem um upzinho Stage 3 aqui, com turbininha trocada. Da hora demais, viu velho? Muito bom, deu quase 150 de roda. Bom, então é isso. Então vamos comigo lá pro dinamômetro. Draquinho vai comigo lá, está com o mapa tudo salvo. E vamos ver quanto que vai dar nessa bagaça. Inclusive, antes de mais nada, corre aqui embaixo, clica no likezinho também e se inscreve. Eu tô contando a novelinha por enquanto da Tiguan aí, mas em breve eu vou comprar o meu carro. Esse aqui é o carro da minha mulher, que foi trocado no Peugeot 208 dela. Não, olha o avanço, né, saindo de um Peugeot 208 de quatro marchas, aspirado 1.6 pra uma Tiguanzinha chiptronica e R-Line. Bom, então é isso. Se inscreve aí já, já ativa o sininho pra você não perder outras coisas que eu vou soltar aqui nesse canal. Fora também os carros dos meus amigos, os carros da galera aí, que todo mundo gosta de ver aí, uns carrinhos fuçados, uns negócios legais. Você vai ver tudo por aqui. Então, bora lá pro dinamômetro e a hora aí. Bom, terminamos de amarrar o carro, já tá todinho amarrado aqui, todo preso. Agora a gente só tá fazendo o programa funcionar ali. E a gente vai fazer a primeira puxada com o carro 100% original. Filtro de papelão, tudo lá no lugar. Depois eu vou colocar o filtro caindo em box e depois o cônico, pra gente saber a diferença do de potência. Uma puxada com cada um deles pra ver o que vai mudar. 178 de roda o carro tem, original, já sabemos agora. Agora vamos mexer no filtro aqui pra ver se vem alguma coisa, se só o filtro vai mudar alguma coisa de potência. Agora é a vez do Cayenne box. Vamos colocar dentro da caixa original Cayenne box. E vamos ver quanto que vai vir de diferença aqui. Pera aí, mudança de plano. A gente vai primeiramente subir o mapa, né? O mapa stage 2 do carro. E depois a gente vai fazer a parada dos filtros, porque o Draquinho falou uma coisa que ele tem razão. Com o carro original, a injeção original, não vai mudar absolutamente nada. Então, a gente vai ver a diferença depois com o mapa já subido, já subido. Já colocado na injeção. É, subido. Da onde eu venho, mano? Tá tudo certo. É, você não fala que quem é de Interlagos tem um dialeto diferente? Sim, sim. Então, quem é de Interlagos tem dialeto diferente. Então é isso. Vamos subir primeiro o mapinha lá e depois a gente sabe aí quanto vem de potência. Bom, já vamos gravar aqui no Genius. O mapa já tá aqui ou já subiu o mapa? É, o mapa já tá lá, já tá aí. É só subir, agora a gente vai saber quanto tempo vai demorar. Bom, já subiu o mapa, depois de muito tempo, mas o mapa já está subido. Subido. Como diria, um verdadeiro morador. Sim, de Interlagos. E agora a gente vai ver com o filtro original de papelão quanto que vai vir. Enquanto essa galera toda tá esperando aqui pra passar os carros e a Tiguan atrapalhou tudo. Cadê o Bim? Olha o Bim, a cara de feliz dele. Conhecem o canal Bim Spec? É óbvio que vocês conhecem, porque o canal Bim Spec tem bem mais inscritos do que o meu canal. Não tem não. Tem sim, muito mais. Pare de ser modesto. Não tem inscrito, não tem não. Vai! 198 de roda. Vamos ver com o filtro agora. Pronto, tá instalado. Vamos ver quanto que vai vir agora. Tô doido pra ver se muda muito do inbox pro outro. Eu acho que muda. Nesse carro aqui muda bastante. Já mudou um pouco, hein? Quase 8 cavalos de roda. 8 cavalos de roda, só o filtro caiendo em box. Agora vamos colocar o outro. Vamos colocar o outro agora. Isso porque eu tô querendo fazer episódios menores, curtos. Esse aqui tá quase igual a novela da Globo. Cadê a trânsula? Pega aí, Vitor. Novela de macho. É. Boa. Novela de macho. Tava na Q3. Tirei hoje. Que é exatamente igual. Que bagulho porco, mano. Que filho da puta, mano. Tá entrando, tá entrando. Depois vocês vão ver o que esse desgraçado fez, mano. Mas deve estar um puro óleo, essa merda. Não entrou bem do probão por dentro ali agora. Ai, que... Oliver. Tem certeza que abraçou... Vamos lá, ó. Não, tava aí. Não tem como não ir. É uma merda, assim. Não. Não tenho dúvida. Ô, vovô. Você tá ouvindo aqui o que os caras tão falando? Mano, você trate de fazer um intake decente pra gente. Que esse aqui, segundo eles, é uma merda. Tá bom? Ó, Johnny. A academia... Não vou mencionar o nome da sua empresa. Cerâmica. Também. Tomara que a gente dê um tiro. Nesse intake. Ai, meu Deus do céu, mano. É sério, não dá. Não dá. Não dá. Se o cara der um tiro, vai parar, vai foder tudo. Agora vamos ver quanto vai vir de potência. Bom, eu jurava que esse intake ia melhorar, mas pelo jeito piorou. Então, sinceramente, não sei. Provavelmente eu vou voltar com o Cayenne em box depois. Vou montar a caixa original de novo, deixar o Cayenne em box. Porque pelo jeito que eu vi, não me alegrou muito, não. Será que eu acho que pelo menos vai fazer isso? Bom, o que acontece é o seguinte. Pelo que a gente tá lendo ali agora no VC10, o carro tá corrigindo 8 graus no ponto. O que não era pra corrigir nenhum. Então, é bem provável que essa gasolina que tá aqui, ela não é boa. É uma gasolina ruim. E aí, o que a gente vai tentar fazer? Encher o tanque com outra gasolina e ver depois numa outra passada, uma outra vez. Pra ver se muda alguma coisa. Afinal, é pra vir aí pelo menos mais uns 10 de roda. Mais uns 10 de roda, pelo menos. Então, a gente chegaria aí na margem de uns 216 cavalos de roda, talvez. Bom, tá bom. É um carro de família, é um carro pra levar minha filha pra viajar, é um carro pra minha esposa ir trabalhar. Tá bom. Se não ficar bom assim, a gente troca a turbina futuramente, vai saber, né? Tem vários outros carros aqui da galera. Todo mundo até confunde isso aí, né? Porque aqui em São Paulo tem a Armada, tem a Reiko, tem, enfim, tem a Hard. E basicamente são todos amigos, todos se conhecem. Inclusive a CRS6 aqui, veio com o pessoal da Reiko. Vai passar hoje no dinamômetro e a X6 ali também, enfim. Então tem bastante... Todo mundo acha que a galera é concorrente, mas na verdade é todo mundo amigo e todo mundo se conhece. Um outro detalhe importante também, que não foi falado, é o seguinte. Esse carro, como ele já tá com 90 mil km, é bem provável que o cabeçote, né? Os dutos de válvula estejam carbonizados, que é uma coisa bem crônica desse motor. E eu já conversei com o meu brother, Karjota. A gente vai abrir o cabeçote do carro e vai limpar todos esses dutos, até pra ter conteúdo pra gerar pra vocês e mostrar o que acontece, né? Afinal, todas as revisões desse carro foram feitas em concessionária. Eu não sei muito bem quais foram os óleos que foram colocados, né? Quando você usa óleo muito bom, você evita isso. O carro era de estrada, ela pegava estrada sempre e tal. Então eu imagino que não esteja tão ruim como deveria. Mas provavelmente a descarbonização também vai ajudar na questão da potência também. Rapaziada, seguinte ó, aqui a gente tem os dois gráficos, né? Um sobreposto no outro. Da primeira puxada, do original, né? Que vieram os 178 cavalos de roda. E depois o com 202 cavalos de roda, que foi a última puxada que a gente deu, que ela já veio mais linear. Então as curvas azuis são de torque e as curvas vermelhas são de potência. 24 de torque aqui, 34 de torque aqui. Então vocês... 10 kg de torque aqui. 10 kg de torque de diferença e 60 de roda nesse gap aqui. E de alta ele deve ter dado aí... De alta no total, deu uns... É, entre 25 e 30 de roda no total. Porém na curva inteira, aqui nos maiores ganhos, tiveram aí 60 cavalos de roda. É um ganho muito bom. É justamente na faixa que o motor trabalha, né? Justamente na faixa de potência que o motor trabalha ali. Que é na casa de 3.500 até uns 5.000 RPM. É onde vai usar. Então, sinceramente, estou tratando safe. Dá pra melhorar ainda, mas é até bom. Porque a gente vai ter mais conteúdo pra fazer aqui. Mais coisas pra fazer no carro. Mais... Enfim, mais coisas pra rolar aí. E é isso. O episódio vai acabando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E tamo junto. Não saia do vídeo. Se não sai do vídeo, gente, dá um likezinho. Antes de se inscrever também. E pra você continuar acompanhando as coisas que a gente vai fazer aqui. E nos próximos carros que a gente tiver também. O que que foi, cara? Até isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. Até o próximo episódio. Tchau. Obrigado. Obrigado, Insef. Tão umas chaves aqui, ó. Não era o nosso.